Um dos cartões postais da capital paulista passa por restauro. O Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP, abriu mão da marcante cor vermelha nesse processo, mas essa mudança é temporária. Quem passa pela Avenida Paulista consegue notar que um dos principais cartões postais da capital está diferente. Aparentemente está tendo reformas por aqui, não? As colunas estão sendo mais fortificadas aí, né? Que a cor está mudando, né? Da fachada. Acho que era vermelha e agora não sei qual a cor que vai ficar. O vermelho inconfundível das colunas do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, foi substituído pelo cinza do concreto. É que o prédio está passando por um restauro que foca justamente na recuperação da parte externa. O cinza era a cor original do projeto da arquiteta Alina Bobardi. O vermelho só foi entrar em cena nos anos 90, escolhido pela própria arquiteta para proteger a estrutura do pórtico. O vermelho faz parte da identidade, do significado do prédio, da simbologia que ele tem para a cidade de São Paulo. Ele volta, até porque a pintura é uma proteção ao concreto. Então a gente tirou o vermelho só porque a gente precisa chegar no concreto original para daí tratar ele de maneira adequada. Esta é a primeira vez que o prédio do MASP é restaurado desde a inauguração em 1968. Mas o trabalho de recuperação do projeto original não começou agora. Em 2015, saíram as paredes de gesso aqui do segundo andar e voltaram do projeto inicial de Alina Bobardi esses cavaletes de vidro e concreto. Já entre 2016 e 2022, o edifício passou por adequações de segurança e acessibilidade. O vão livre desenhado por Bobardi marcou a época como a maior extensão de concreto entre vigas no mundo à época, com seus 74 metros. A recuperação dessa laje também está na lista de obras previstas. A gente num primeiro momento vai limpar, vai fazer o hidrojateamento para tirar essa sujidade, poluição, para poder realmente ter uma visão mais clara de quais os pontos que vão precisar de uma ação de restauro. A gente vai mapear os danos e aí já vai começar os testes de recomposição e restauro. Como se trata de um restauro, não há prazo para o fim das obras. Enquanto elas estiverem acontecendo, o vão do prédio ficará fechado para a circulação e a tradicional feira de artesanato, que acontece no local aos finais de semana, será transferida. Mas a Prefeitura de São Paulo ainda não definiu o novo endereço. Já as atividades internas do museu continuam normalmente. Acho que é importante a gente olhar para essas grandes obras, e o máximo sem dúvida é uma das grandes obras de São Paulo, o símbolo de São Paulo. Mas é importante a gente pensar na preservação da cidade, porque a memória é aquilo que define o que a gente é e quem a gente é. A gente se reconhece na memória. A gente sem a memória, a gente perde o sentido da nossa própria existência. A gente se reconhece na memória.